Dizem que sou louco por você Mas como vou dizer que não Se alguém como eu sabe mais que você Alguém vai viver como eu, eu e você Dizem que sou louco por você Mas como vou dizer que não Se alguém como eu sabe mais que você Alguém vai viver como eu, eu e você Se alguém como eu, eu e você Mas a violência é teu caos E tanto, tanto que eu senti Agora morto por você Mordo por você E nem sou louco por você Mas como vou dizer que não Se alguém como eu sabe mais que você Alguém vai viver como eu, eu e você 10% dos escombros Eu escondi e nem sei como Fiz o mapa do tesouro Que tem um X e um besouro 10% dos escombros Eu escondi e nem sei como Fiz o mapa do tesouro Que tem um X e um besouro E nem sei como Que tem um X e um besouro Que tem um X e um besouro Que tem um X e um besouro Mas dizem que sou louco por você Que tem um X e um besouro Que tem um X e um besouro